Olá pessoal de casa, feliz aniversário, um bolo surpresa, tá? Pra minha amiga Penha Boni, inclusive ela foi a vencedora da promoção do Elias Wagner Ele pediu inclusive que a gente passasse a coletânea de CD E a gente tá chegando aqui na casa dela, vem comigo, vem comigo Alô minha amiga Penha Boni, alô Penha Feliz aniversário, feliz aniversário Vem, vem, vem comigo, vem comigo Feliz aniversário, feliz aniversário Cadê, 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 cadê Olha lá a filmadora, aquela ali toda vez que eu venho ela me filma Olha só, que danada Que isso, tá com a mão suja de que aí, vó? Vou fazer brote Brote, que que é isso? Olha, vou botar aqui Deixa eu colocar aqui o bolo Feliz aniversário, pode mostrar o bolo aqui, vem cá mostrar o bolo aqui, ó Feliz aniversário, minha amiga Penha Boni E também os CDs Atenção pessoal de casa Olha só o tanto de CD Olha só os CDs São vários CDs São 12 CDs Na verdade são 13 Tem uma a mais aqui Pra poder passar pra Penha No aniversário dela 5.9, tá aqui, ó Cadê a Penha? Vem cá, Penha Eita Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá pertinho de mim Aqui, perto do bolo Aqui, rapaz Ah, bolo aqui Ah, danada Me dá um abraço Eita Tudo bom, tudo jóia Tudo bem, melhor agora Eu falei que eu ia vir aqui, lembra? Eu falei, ó Eu vou na casa da Penha Ela tá fazendo 59 anos Que Deus te abençoe Que Deus dê muita vida Paz, saúde pra você Tá aí o bolo Não comi o pedaço desse bolo Não comi o pedaço desse bolo Traz a faca, traz a faca Maristete tá aqui As meninas estão todas aqui Que Deus te abençoe Tá? Que Deus te dê muita vida Paz, saúde É o que todos nós Desejamos mesmo De coração Pessoal da Rede Sim Galerinha da Rede Sim Desejando pra você Você quer mandar um alô pra alguém? Você pode ficar à vontade Pra todos aniversariantes do dia Toda galera que tá completando Idade nova Toda das mulheres Que foi o dia das mulheres ontem Maravilha Deus que te abençoe, Penha Parabéns Obrigado 5.9 Minha amiga Penha Boni Aqui do Barra Interlagos Aniversariando Mostra de novo o bolo Mostra Mostra de novo o bolo Feliz aniversário Tá aqui o bolo da Penha Show de bola E tá aqui o presente Que o Elias mandou pra você Manda um beijo pro Elias Manda um beijo pro Elias Ah, um abração pro Elias Um beijão pro Elias Maravilha Elias Wagner Um grande abraço Ela tem uma visita também Ô Elias, ó Aquela visita especial Minha amiga Penha Boni Aniversariante do dia de hoje